Grande Clara, casada com Henrique, encontrou aí o Pense pelo YouTube, tinha preconceito com igreja e tal E viu que realmente vale a pena e tá compartilhando as experiências que ela vem adquirindo com Jesus E gostaria de saber um pouco mais como pode fazer pra compartilhar mais Olha, quero dizer o seguinte pra você, a Bíblia é um livro sinistro, a Bíblia é um livro preto Agora tem tudo que é cor, né? Mas na época era que era a Bíblia preta, as folhas eram douradas, separadas em capítulos, versículos e não sei o que E um português rebuscado, falava o zei, pegava o zei O cara não entendia o português, muito menos a teologia E aí o que que acontece? A grande lição é que quando Jesus morreu, ressuscitou e subiu ao céu Ele deixou uma única missão pra gente A mesma missão que ele deu na sua primeira pregação Lá no Sermão do Monte Ele deu essa palavra, viu, claro Pra pessoas despreparadas Ele não deu essa palavra dentro de uma sinagoga Ele não falou pra fariseus Ele não falou pra líderes religiosos, pastores Ele falou pro povão Dizendo o seguinte Vocês são o sal da terra e a luz do mundo Então o sal não pode perder o sabor E nem a luz, ela serve para iluminar Ela não pode apagar Então ele falou isso para os seus discípulos E quando, pro povão E quando ele tá subindo aos céus Ele diz um pouco antes Então que bacana, né? Sal da terra e luz do mundo E sermos testemunhas de Cristo A melhor forma de falar sobre Jesus Não é acusando Você é um pecador Você vai pro inferno Você tá na mão do diabo Isso aí tá totalmente errado A melhor forma de falar de Jesus para as pessoas É através da mudança na sua vida A sua mudança de postura A sua mudança de atitude Isso sim vai impactar a vida das pessoas E falar, rapaz O que aconteceu na vida do fulano? Olha como é que mudou Era briguenta Reclamava Falava Não fala mal Não briga Esse é o grande segredo Que você Eu Nós Possamos ser sal da terra E luz do mundo É isso que o nosso Brasil precisa Cause Que você Que você Uma